Oi gente, boa tarde, tudo bem? Gente, eu quero dar uma diquinha rápida pra vocês hoje que eu já descobri assim por acaso, eu já uso há algum tempo e é bem bacana são dois reparadores de ponta da Pantene esse aqui, ó da Pantene, ele é reparador de pontas duplas e eu achei muito legal, diferente porque a gente costuma usar aquele olhinho, né? reparador de ponta e esse daqui também ele é selador de pontas da Pantene também e os dois, você usa assim, o cabelo úmido ou seco você passa, igual você usa o reparador de ponta normal passa nos cabelos, sem enxágue e eu achei muito interessante porque ele é um cremezinho deixa eu passar aqui, gente eu preciso fazer minhas unhas, eu tô tentando esconder aqui olha, ele é um cremezinho, tá vendo? pra você passar no cabelo achei muito bacana esse aqui também, ó só que esse aqui, você vê que ele é de amarelinho ui, caiu tudo aqui então assim, gente, o cabelo fica muito macio e eu gostei bastante porque eu sempre usava aqueles olhinhos, né? reparador de ponta tá até aqui, ó mas são bons também é uma dica também do Avon eu sempre usei do Avon porque é um preço bem, bastante acessível, né? esse aqui que é controle de volume frizz e controle frizz, né? e esse outro do Avon também tem outro que minha mãe usa gente, Avon é bom assim porque todo mundo vende então assim às vezes eu comprei eu tenho um 3 desse aqui porque tava bem barato na promoção, né? praticamente os 3 eu preciso de 1 sem exagero então eu aproveitei e comprei esse daqui restaura o danos hidrata o cabelo então a dica, assim olha então assim eu sempre faço isso no Avon, né? tanta gente sempre tem alguém que vende um conhecido no trabalho um irmão uma amiga eu sempre faço isso às vezes eu tô precisando de tal coisa eu espero tá na promoção pra comprar, né? e então assim a dica que eu tinha hoje era pra falar desse da Pantene eu nunca tinha visto um reparador assim creme porque eu sempre usava esse do Avon então o que eu comprava na farmácia muito bom também e espero que gostem dessa dica e se você gostou dá um joinha pra me ajudar que mais pessoas possam ver esse vídeo né? essa dica e se você não é inscrito no meu canal inscreva-se no meu canal tá bom, gente? um beijo e boa tarde e aí